Olá, boa tarde, boa noite, bom dia pra quem vai ver esse vídeo depois. Estamos aqui, né? Mais uma vez, com a oportunidade de estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita e hoje em especial o livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, que traz suas percepções no mundo espiritual a qual ele se encontrava. Então, para a gente iniciar, vou compartilhar a tela. Apareceu. No último estudo, a gente deu uma olhadinha, capítulo 36, e hoje a gente vai estar estudando o capítulo 37, a pré-eleção da ministra veneranda, ou seja, né? A palestra, a manifestação de fala da ministra veneranda, quem não está acostumado com essa palavra. Existem algumas organizações espíritas que não usam o termo palestra, usam apenas pré-eleção, mas quem não está acostumado, a maioria palestra, né? É uma palestra da ministra. E a gente geralmente faz uma pequenina, assim, bem rápida revisão do último, do último coisa que estudou, mas como ele começa na frase e será necessário falar disso, a gente vai ler o primeiro parágrafo e falar do anterior, porque, por causa de como ele começa esse capítulo. Então, capítulo 37, a pré-eleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Então, de que dia imediato ele está falando? Ele está falando que no capítulo 36, no final, ele havia trabalhado a noite, 24 horas, nas câmaras de ratificação, e então, devido ao cansaço, ele foi dormir. Ao dormir, ele se desdobrou, tudo no plano espiritual, e visitou a mãe dele em sonho, como em sonho. E então, ela vai, ensina um monte de coisas pra ele, mas principalmente sobre o bônus horas, o que que significaria isso. E na hora que ele termina todo esse ensinamento, a gente não precisa aprofundar muito, porque agora o Tobias irá falar de novo, mais aprofundado um pouquinho, então a gente acaba resgatando, ele começa esse capítulo de 37, né? Ele percebe que esse contato com a mãe, mais profundo, o deixa emocionado, muito feliz, né? Muito contente em ter esse contato diferenciado com ela, e volta com essas sensações que ele tem interna, querendo ainda escutar, aprender um pouco mais dessa palestra que a ministra Veneranda irá fazer. E pra quem esqueceu ou não participou dos estudos lá há muito tempo atrás, a ministra Veneranda é aquela que está em termos hierárquicos reais, dentro da colônia Nosso Lar, abaixo apenas do governador. O que que isso quer dizer? Ela tem trabalhos feitos para toda a colônia, para a comunidade, apenas abaixo do próprio governador. Então ela é uma pessoa que estuda e trabalha bastante nessa colônia há muito tempo, e por isso ele está ansioso, com muita vontade, bem interessado para essa, com essa palestra, sabendo que, prevendo, provavelmente que ela tem muito a ensinar. Então, continuando, né? Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. É necessário uma certa permissão para poder participar. A gente vai ver um pouquinho aqui pra frente, porque dessa permissão. Essas aulas, Tobias disse a respeito, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Então, quando vem esses ministros, pessoa de maior bagagem, tanto intelectual quanto feita, de prática, pra fazer uma palestra, uma conferência, um ensinamento, somente aqueles seres que já estão muito interessados, né? A participar, a aprender, que podem participar. Os outros não podem participar. E, assim, já olhando por aqui, é muito lógico isso, né? Tipo, existe ali uma quantidade limitada de pessoas que podem caber no espaço e essas pessoas precisam estar realmente interessadas, buscando alguma coisa pra que todos possam aproveitar o tempo da melhor maneira possível. São trabalhos diferentes. É muito importante a gente entender e, por exemplo, tomar o cuidado de falar assim, nossa, gostei dessa metodologia, vou fazer isso na minha casa espírita. É outro tipo de trabalho, não é o mesmo tipo de trabalho. Não faz nem sentido. A casa espírita, existe o espaço da palestra pública, que é a acolhedora, e existe o espaço do estudo público, que é acolhedor, e existe aquele estudo mais privado, mais privativo. Cada um tem uma função. A casa espírita funciona com todos esses mecanismos. Aqui dentro do nosso lar, onde a gente já viu anteriormente com a população de aproximadamente um milhão de pessoas, um grupo pequeno vai estar interessado nesse assunto por N motivos. e, por isso, somente esses poderão estar lá para evitar de que se modifique a esfera, o assunto, etc, etc, etc. Então, faz muito sentido. E até porque a gente vai ver que ela vai falar sobre o pensamento e está colocando aqui que as pessoas do Ministério de Regeneração do Auxílio são as mais necessitadas nesse instante de aprender sobre isso. E, assim, hoje a gente não vai falar sobre essa palestra mesmo, que a palestra dela está lá no final do capítulo, mas a hora que a gente percebe o conteúdo que é colocado, a gente entende porque que esses grupos são os principais interessados ao assunto e são os mais necessitados nesse instante dessas instruções. Alguém quer comentar alguma coisa? Com relação às reuniões do Centro Espírita, não existe proibição, né? Mesmo que tenha um grupo, um grupo de estudo mais, assim, aquelas pessoas que querem se aprofundar mais, né? Não existe uma proibição. É que, naturalmente, as pessoas buscam, né? Aquelas que têm vontade de aprofundar, de estudar mais, naturalmente elas buscam e outras não se interessam, né? É uma coisa natural, né? Não há necessidade de proibir uma pessoa de frequentar uma reunião de estudo, né? É verdade. Mas alguém quer comentar? Vamos continuar a nossa leitura. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou. Desejo-lhe excelente proveito. Parece que a fala tá fora de contexto, assim, tá só igual a gente falar, vai com Deus. É, vai em paz. E não é. Primeiramente, ele faz uma instrução, falando que é somente aqueles interessados, demonstrando que, tipo assim, ó, dentre várias pessoas, você foi selecionado, foi escolhido pra poder tá lá, então faça excelente proveito. Porque mais pra frente, quando tiver outras, de outros conteúdos mais aprofundados, é necessário estar interessado pra poder participar. É bem tipo assim, ó, só vou reforçando, que é importante ter interesse, é importante buscar, pesquisar, estudar, compreender melhor, pra participar desses, dessas preleções, dessas palestras, pra que cada dia que passa a gente adquira mais conhecimento. Então, não foi à toa que ele dá esse conselho, né? Excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Então, ele passou o próximo dia trabalhando normalmente. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. A gente percebe que, então, ele acorda e chega um certo momento, conversa com o Tobias, o Tobias dá esse ensinamento e ele volta na hora que ele acordou. Ele volta pra gente entender a dinâmica do que tá acontecendo. Então, ele teve algumas perguntas sobre o bônus horas, mesmo depois da mãe dele ter explicado, e agora ele vai perguntar, vai ser necessário novos esclarecimentos com o Tobias. Aí ele começa com perguntas que o Tobias irá responder. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não é a atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência caminta de luz. Aos administradores, em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo e igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. É interessante que, de uma certa forma, com outras palavras, ele fala muito parecido com o que a mãe do André Luiz já havia dito. Que, olha, realmente, os administradores, as pessoas que gerenciam, os gestores, né? Hoje é chamado muito de gestor, né? Os gestores vão estar falando sobre o tempo dado exatamente aquilo que se faz. Então, se você trabalha por dez reais a hora, vamos colocar em moeda corrente, dez reais a hora, acabado uma hora, ele vai te pagar dez reais. Pronto. Então, o que é acertado e combinado será aquilo que será pago. Então, a uma hora ganha um bônus hora. É o que ele está falando aqui. No entanto, esse aproveitamento dessa uma hora, somente as forças divinas tem. Ela explica lá pro André Luiz, a mãe dele, explica que somente Deus irá saber quanto dessas horas realmente foram aproveitadas em prol do Espírito, né? Aquilo que o Espírito adquire realmente. Aqui o Tobias aprofunda dizendo que, às vezes, durante uma hora, a gente aprende muito mais do que naquela uma hora poderia ser aprendido. Se a gente já tem uma certa dedicação, uma certa busca, um certo conhecimento, a gente aproveita melhor a lição e, principalmente, se a gente coloca ela em prática, a gente percebe que, na prática do dia a dia, muitas coisas são diferentes da teoria e adquire novas experiências, podendo, assim, compartilhar com outros. Que isso é totalmente diferente e que, somente, as forças divinas sabem com exatidão o que é isso. E ele traz um exemplo aqui pra gente. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, ou ignorância. Provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe. Diz Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho, a certas, conta com os pais, mais conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Então ele vem falar, e gente, isso é muito comum, né? Que às vezes a pessoa fica 40 anos em um certo tipo de trabalho, mas ela acaba tendo aquela sensação, a manifestação, ele continua sendo o mesmo desde a primeira hora. Às vezes a gente fica, você conhece às vezes um profissional que trabalha, sei lá, 40 anos em qualquer tipo de profissão. Quando ele termina, dentro daquela profissão, vamos pegar segurança patrimonial. Então ele defendeu o patrimônio de alguém durante 40 anos. Então ele sai dali depois de 40 anos falando assim, não, eu protegi aqueles patrimônios. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que precisa proteger. Se a pessoa trabalhou, comprou e pagou, é necessário proteger o que ele tem. É isso que eu aprendi. Mas isso você sabe no primeiro momento. Quais foram as oportunidades dentro do dia a dia, lidando com as pessoas, lidando com o patrimônio, lidando com o ambiente, com aquela comunidade, que você apreendeu outras coisas. É isso. muitas vezes nós saímos de muitos anos de experiências profissionais ou não, do mesmo jeito que entramos. Muitas pessoas dentro da casa espírita, vou refazer minha fala, algumas pessoas dentro da casa espírita, às vezes depois de 20, 30 anos, elas trabalhando ali com a sopa, elas acham que só está fazendo a sopa e dando para pessoas que estão passando dificuldade, precisam se alimentar e pronto, acabou. Elas interpretam isso somente nesse caminho, nesse plano superficial. E nós sabemos que não é isso. Esse, na verdade, é o menor dos trabalhos. Estamos ali para dar dignidade para aquele ser humano, demonstrar que existe outras possibilidades, falar de conceitos espirituais, por isso que sempre entre uma coisa ou outra atividade ou outra, lê-se uma mensagem, faz uma palestra, traz um estudo, etc., para que além daquele alimento material, existe o alimento espiritual. Algumas pessoas talvez não conseguem perceber as duas dinâmicas e talvez por dificuldades de convivência uns com os outros, abandonam o trabalho, não se não se busca um outro trabalho, por achar assim, não, aquele pessoal é muito difícil, eu preferi ficar agora, ficar só em casa, fazendo nada, porque é muito difícil de lidar com aquelas pessoas. Sendo que o trabalho era muito mais profundo, não era só lidar com as pessoas, era auxiliar outras pessoas que, nesse instante, estão mais necessitadas que a gente. Só um dos exemplos que a gente pode trazer. Alguém quer comentar alguma coisa? É, a diferença entre quantidade e qualidade, né? Tem muita diferença, né? Mas uma coisa que chama atenção com relação a bônus hora, que hora é contagem de tempo, né? Nós temos a nossa contagem de tempo aqui, como encarnados, que a gente tem os pontos de referência aqui, na matéria, pra contar o tempo, né? Agora, no mundo espiritual é diferente. A hora, que tem uma hora de 24 horas no mundo espiritual, né? Como nós temos aqui, é uma contagem diferente. Então, a gente não tem como entender o que que é esse bônus hora, né? Realmente. Não é verdade? O tempo é diferente no mundo espiritual, né? É, no mundo espiritual, eu ia deixar um pouquinho pra depois, mas vamos aqui. No mundo espiritual, não, não, é porque eu ia falar do tempo mesmo. Pergunta 227 do Livro dos Espíritos. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não fazem da mesma maneira que nós. Aqui, a gente até viu essa pergunta algum dia aí, mas é que a gente gostaria de aprofundar um pouco em uma das questões. Errantes, para o Allan Kardec, são todos espíritos que não são puros. A gente vai ver isso nas questões acima e nas questões abaixo. Então, não são todos espíritos. Todos que não são puros, são espíritos errantes. Então, a pergunta já tem um significado mais profundo. Todos aqueles que ainda estão nessa caminhada de purificação. Mesmo eles, estando desencarnados, não aprendem da mesma maneira que nós? Aí, os espíritos respondem. Estuda o seu passado e procura um meio de se levar. Vem, observa o que passa nos lugares que percorrem. Escuta os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporcionam ideias que não possuíam. Por que a gente entrou assim, esse negócio do tempo? É porque a gente vai ver em perguntas mais para baixo, a 232, por exemplo, ele vai falar que quando eles estudam o passado, para eles o passado é presente. Porque eles revivenciam aquilo quando eles estão comentando. Esse aqui é o problema. É grande demais. É muito grande. Mas, enfim. Então, a hora que... Quando eles fazem esse olhar do passado, eles revivem mentalmente aquelas circunstâncias. E dependendo do grau do espírito, porque se ele já está mais espiritualizado, vou utilizar as palavras do Sr. Adilson, se ele está mais espiritualizado, ele revive aquilo de forma mais tranquila, mais serena, etc. Se ele está mais materializado, ele pode trazer, junto com os pensamentos, emoções que ele já não sentia. Ah, mas o espírito desencarnado tem emoção? No plano espiritual do nosso lar, tem. E existe uma diferença entre outros planos. Por quê? Porque o nosso lar, ele é um plano transitório. Ele não é o plano espiritual dos mesmos planos espirituais que a maioria do tempo Allan Kardec está dizendo. Quem falou isso? O Lízes, no capítulo 5 do próprio livro, ele chega a falar assim, olha, se a gente fosse enumerar a colônia do nosso lar, ela seria um lugar de transição, e não propriamente o plano espiritual, propriamente dito. Essas são as palavras do Lízes. Significa que, como são muitos espíritos materializados, eu vou pôr entre aspas assim, o pensamento é muito materializado, a vontade é muito materializada, essa vontade é muito imediatista, é muito parecida com a nossa, por isso que eles falam, ah, uma colônia do planeta Terra, o condicionamento mental de muitos deles, aí, por exemplo, a gente vai ver na fala da Veneranda, que é diferente da maioria, a gente vai ver que é mais sublime, mas o do cotidiano, do dia a dia, é muito parecido. Trazer exemplo aqui, sair do campo filosófico. Quando vai acontecer a guerra, no livro nosso lar, começa a cair bombas, o Tobias fica em silêncio e pede o André Luiz para escutar o que as pessoas estão falando ali ao redor. E aí, tem algumas pessoas que estão assim, nossa, eu estou muito preocupada, se essa guerra estourar, o meu ex-marido, porque, no caso, ela desencarnou ainda, estava casada com ele, vai querer vir e vai querer estar comigo. Eu não quero, Deus me livre. Já convivi com ele não sei quantos anos, eu não quero isso. Então, assim, a preocupação dela com a guerra era o marido estar com ela. Isso é uma preocupação material. Válida, a gente não está falando que não é válida, mas é material. Se fosse um espírito de maior busca espiritual, isso não a preocuparia. E existem outras preocupações nesse mesmo instante. Algumas pessoas preocupadas se alguns monumentos, algumas coisas seriam destruídas. Algumas coisas que são de memórias nossas, nossas, do dia a dia. E aí a gente percebe que existem diferentes graus de pensamento em buscas espirituais e materiais na colônia do nosso lar. Então, por isso que aqui ele vem falar de negócio de interesse, necessidade. Porque, senão, a gente para pra pensar, quem faz palestra aí dele? Você está fazendo uma palestra falando do amor de Jesus. Aí vira alguém e fala assim, ah, mas Jesus é sim, é um espírito muito nobre pra gente pensar nele. Ah, mas a pergunta 625 fala que ele é modelo e guia. se a gente não estudar o que ele fez pra buscar como meta fazer o que ele fez, a gente pode estar equivocado e se espelhando em pessoas equivocadas. Então, é isso. E às vezes a pessoa, dependendo da pessoa, ela pode ficar ali rodeando muito tempo nesse assunto e a gente perder 15, 20, 30 minutos com um conceito básico. Isso é muito importante a gente ter em mente pra perceber que existem mudanças de linguagens que acontecem pro nosso entendimento. Dentro da colônia do nosso lar, dentro da colônia do nosso lar, muitas vezes o André Luiz tem dificuldade de explicar e ele materializa a fala pra gente entender. E o que a gente percebe é que o tempo na colônia do nosso lar, quando ele fala pra nós, o tempo pra ele é o mesmo que na Terra pra gente entender. Mas lá na colônia do nosso lar é o mesmo tempo? Exato? Minuto a minuto? Eu não sei. Quando ele fala, em todos os livros dele, ele quer nos mostrar que na colônia é respeitado esse tempo. Mas, em essência, deve ser diferente. Não sei se mais ou se menos. Existem alguns estudiosos palestrantes famosos do movimento espírita, estudiosos, respeitados, que dizem que é exatamente o mesmo tempo. No nosso lar. Mas se fosse num plano espiritual superior, deslocado da Terra, por exemplo, se fosse em Júpiter, seria outro. Então, esse tempo seria relativo de conformidade ao planeta em colônias espirituais, porque essas colônias, elas são plasmadas muito mais pra ser a matéria, uma matéria mais densa, espiritualmente falando, e um pouco mais sutil que a nossa. Então, é um plano imediato. É uma contingência devido à nossa dificuldade de conhecimento. É uma contingência. As colônias espirituais são contingências, digamos assim. É aquilo que foi criado porque a gente não conseguia alcançar algo mais sublime, mas também a gente já não conseguia ficar em algo tão material quanto a Terra. Então, é algo intermediário. Por isso que elas são chamadas de colônias de transição. Alguém está falando alguma coisa? Desculpa. Desculpa. Eu devo ter escutado. Alguém entrou? Não sei se entrou e saiu. A Petra, a Petra que entrou. Se a Petra estiver aí, seja bem-vindo, Petra. Não sei. Entrou. Bom, aí a gente acabou aqui. Nos primeiros homens bons, o tempo se transforma em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em láticos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. A gente percebe que a fala dele aqui não está falando em tempo, tempo, né? Minuto, hora. Está falando em uma transformação interna, onde o tempo passa a ser insignificante. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os seus sentidos. Em todos os sentidos. Chegada a hora destinada para a eleição da ministra, que se realizou após a oração vespertina, lá atrás nos capítulos anteriores falam que todos os dias às 18 horas eles fazem uma oração toda a colônia. Então é após essa oração, então após as 18 horas. Dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. E a gente lembra que a ministra fez auditórios, salas educativas, salas de aprendizado em meio à natureza. Tem ali os bancos feitos com as próprias árvores que são moldadas ali. A gente só imagina o jeito. São moldadas a partir da árvore, o púlpito, etc. Tudo feito de forma natural sem necessidade de industrializar as coisas, cortar, arrancar da natureza e produzir uma outra coisa para virar. É tudo assim de forma orgânica, digamos assim. Ele está contando que, ele está reafirmando que ele está em um ambiente assim. Verdadeira maravilha o recinto verde onde grandes bancos de relva nos acolhem confortadoramente. Flores variadas brilhando à luz de belos candelabros exalavam delicado perfume. Toda vez que eu leio esse exemplo que ele traz de forma tão poética, eu fico imaginando que coisa linda, o quanto o trabalho dos artistas lá são valorizados. Porque a gente vê artista na terra muito de forma comercial. Ele vai, faz alguma coisa, ele precisa de comer, de vestir, enfim. Então, aquilo vai gerar para ele um retorno financeiro. e ali você percebe que ele vai ali e constrói os bancos de forma orgânica e natural sem arrancar nada do lugar e deixando o mais natural possível. Então, você está dentro de um salão que vai ter uma palestra, imagina isso em uma casa espírita, em que os bancos são feitos das árvores que estão vivas, que estão fincadas de uma forma confortável, cheio de flores e as flores estão vivas. Você está sentindo o perfume dentro do ambiente, não é igual a gente que deixa de lá de fora, não é um dentro, ninguém colheu elas, elas estão ali, elas produzem e estão ali adornando o ambiente de forma natural, perfumada. Imaginar isso parece ser de uma grande beleza. Percebendo que não é só poético, extremamente lindo isso que está fazendo. E aí ele coloca, brilhando a luz de belos candelabros, candelabros é aquele aparato de sete velas. Sete velas é o judaico, perdão. Pode ser só de uma, duas, três, enfim, que põe-se às velas ou hoje se coloca lâmpadas. Então, aqui ele fala candelabros, mas poderia ser ao invés de velas, de lâmpadas ou de alguma coisa natural que a gente desconhece. Calculei a assistência em mais de mil pessoas na disposição comum da grande assembleia. Notei que vinte entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. E uma pergunta, a uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Então aqui ele vem trazer algumas informações práticas de que de um milhão de pessoas que tem na colônia, mil poderiam participar daquela palestra. E dentre dessas mil pessoas, vinte ficam ali nas posições mais à frente, próximas a quem está fazendo a palestra, para poder fazer perguntas. e aqui vem mais outra coisa muito interessante. São pessoas que já detêm algum conhecimento sobre aquele assunto, são pessoas que já detêm algum tipo de vivência naquele assunto, então ela tem a teoria e a prática para poder fazer perguntas. O que é muito interessante, porque a gente percebe que nós, e foi bem o começo da conversa, que a gente tem menos conhecimento de tudo que existe do que o que a gente imagina. Então, se a gente estuda algo, busca, pesquisa, e aí a gente tem ali alguma experiência com aquilo no dia a dia durante algum tempo, a gente sabe melhor como funciona para poder fazer perguntas muito boas para as pessoas que estão na assistência. muitas pessoas ainda chamam de assistência, na palestra pública todos que estão sentados são assistentes. Eu gosto muito do nome, porque a gente percebe que não são só ouvintes, estão ali, além de assistir, auxiliando e dando assistência ao trabalho. Se está todo mundo focado, dando atenção, acabam contribuindo com o trabalho. Se está todo mundo pensando em outras coisas, dificultam o trabalho no campo da energia que ali acontece. Eu gosto muito da palavra, da ideia que ela evoca. E aí, essas 20 pessoas, tendo o conhecimento e a prática, vão trazer contribuições e fazer perguntas que irão interessar a todos. E, talvez, não aquelas perguntas muito básicas que podem desviar do propósito daquela reunião naquele instante. Para esse muito básico, existem outros tipos de reuniões, demonstrando que existe algo gradativo aqui, que era aquilo que a gente estava comentando anteriormente. É algo muito interessante. Se a gente pegasse só esse recorte sem entender essa dinâmica, a gente poderia falar, nossa, que coisa seletiva, que coisa que acaba afastando algumas pessoas, mas faz muito sentido se a gente entender que é gradativo. A gente aqui costuma ser muito imediato, se tem pressa e quer saber rápido das coisas. O quão importante a gente adquirir esse conhecimento. Algum comentário? É, que se deixa aberto para qualquer pessoa, qualquer espírito, no caso, fazer pergunta. Muitas vezes, a gente vê isso nas nossas reuniões, as nossas reuniões, que são bem simples, não tem a mesma conotação dessas, as nossas são bem modestas, mas mesmo assim, a gente abre para perguntas, para comentários, as pessoas mais despreparadas fazem perguntas que não têm nada a ver com o tema, acabam desviando o assunto e, às vezes, a pessoa que está respondendo tem que responder algo que não era daquele momento, é um despreparo mesmo, então, a gente entende isso, que os mais adiantados na matéria do dia estavam no local adequado para fazer as perguntas, porque eles saberiam fazer as perguntas, coerentes com o tema e tudo mais. É verdade, e assim, você comentou isso, eu fico lembrando de alguns acontecimentos que já aconteceu conosco, a pessoa às vezes fazia uma pergunta que embaraça todo mundo, às vezes a pessoa faz uma pergunta direta, você fala assim, a gente vai falar sobre o perdão, por exemplo, a pessoa me fala assim, é, como perdoar que o meu ex-marido me abandonou e antes de abandonar fez não sei o que, aí a gente te deixa tipo assim, você fala, nossa, qualquer coisa que eu respondo, eu estou julgando ele, eu estou falando de perdão, às vezes embaraça a gente, são coisas que nos embaraçam. É muito comum acontecer isso. Sim. Mas alguém, gente, quer comentar alguma coisa, complementar? Celeste, Maria, Helena, Odilson? Então, vamos continuar. e aí o André Luiz faz uma pergunta para a Narcisa, não pode você figurar entre eles? Indaguei, o que, gente, essa pergunta é muito natural entre nós, aquela pessoa que a gente está ali ao redor, que a gente tem uma certa admiração, que a gente percebe, né, que ela tem um grande cabedal de conhecimento, você percebe que na prática ela é uma pessoa boa, sorridente, etc, e você pensa assim, não, essa pessoa pode o que quiser, né, ela tem, tem assim, caminho aberto para tudo, né, e aí ela vem esclarecer, não, por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a estrutura versa o tratamento dos espíritos perturbados, há porém, irmãos, que ele permanece no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida, olha que coisa interessante, então, como ela trabalha nas câmaras de retificação muitos anos, há muito tempo, auxiliando espíritos perturbados, que chegam ali inconscientes de si mesmos, com grandes limitações, com grandes dificuldades e tal, nesse assunto, ela já adquiriu uma experiência suficiente para poder estar ali, fazer perguntas, fazer colocações, etc, já dentre outros assuntos, não, o que é muito interessante, eu não sei, eu não sei, vocês, vocês, mas, quando a gente tem oportunidade de ir num lugar onde tem pessoas que você, que a gente procura, que a gente segue, né, nas redes sociais, que você assiste palestras sobre um determinado assunto para aprender um pouco mais, hoje, nossa, nessa gama de possibilidade que a gente tem muito grande, por exemplo, médicos e espíritas que vão falar sobre conceitos físicos e espirituais de doenças, de possibilidades de tratamento que a gente não domina, eles trazem aquilo de forma mais simples para nos auxiliar para compreender outras questões, isso é muito rico, e assim, a gente não sabe nem formular perguntas, mas conforme você vai adquirindo um pouco mais de experiência naquilo, estudando, de repente você consegue formular uma boa pergunta e daquela pergunta retirar dúvidas de outras pessoas, é isso, é ter possibilidade de pelo menos estar entendendo do que você está dizendo para, de novo, não fugir muito do assunto que para eles ali o tempo é extremamente importante, e eles estão sempre em atividades, retiram um pouquinho do seu tempo dessas atividades para poder auxiliar e fazer essas palestras, conforme a cultura já adquirida. Né, Beto, uma coisa interessante, também aí nesse trecho que a gente percebe é que no mundo espiritual não existe privilégio, né, então aqueles espíritos estão lá naquela posição, não por privilégio, mas por preparo mesmo, são espíritos preparados, né, e os demais aceitam como ela aqui aceitou, né, a Narcisa aceitou tranquilamente, porque reconhece que ela, para aquele assunto, para aquele tema, talvez ela não estivesse preparada, mas para outros ela estava. Aqui no mundo material, as pessoas não aceitam com facilidade, né, se ofendem porque não estão lá no mesmo, na mesma posição, no mesmo lugar, acabam se ofendendo, não é assim, a mentalidade, sim, de uma forma geral, claro, eles são todos, mas é assim, não se percebe isso, então é uma questão de humildade mesmo, né, não, eles é que estão preparados para estar e reconhecer e com tranquilidade, isso falta muito aqui no nosso plano, não é? Não é? É verdade, as pessoas, às vezes, têm um título, seja ele profissional, acadêmico, em uma determinada área e ela acha que tem que estar ali na frente porque ela é conceituada e, às vezes, o assunto é totalmente diferente da área dela, né? Realmente é muito comum isso. E aí a gente percebe que aí ele traz aqui cultura no real sentido do termo, que é aqueles hábitos, costumes de um determinado assunto ou de um determinado povo, esse é o significado da palavra cultura. Então, cultura adquirida é dentro de um conhecimento entre teoria e prática que já adquiriram realmente. Ela, por exemplo, Narcisa, Salvinganos, são seis ou oito anos Salvinganos, lá nas câmaras de retificação, já tem um grande cabedal de auxílio ao próximo de pessoas perturbadas, né? Hoje, aqui no nosso mundo, para a gente entender bem, seriam as pessoas psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que, além de ter a formação dentro da faculdade, do lugar onde estudaram, atenderam já várias pessoas. Então, tem uma grande gama de conhecimentos para poder passar para nós outros, para a gente entender. Nós temos, assim, aqui a colar um conhecimento e podemos fazer perguntas simples, mas essas pessoas podem fazer perguntas muito mais profundas no aproveitamento de todos. Essa é a ideia que acontece assim. É muito interessante. é tão interessante que o André Luiz respondeu. Muito curioso o processo. Muito curioso o processo aduzido. Aí, a Narcisa vai continuar falando. O governador prosseguiu na enfermeira explicando. Determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. E nessa parte aqui, a gente vai ver que hoje, com a grande ascensão das redes sociais, tem se acontecido completamente o contrário. todo mundo virou profundo conhecedor de todos os assuntos. Não aceitam que é opinião, né? Acabou a política, todos os cientistas políticos, acabou a política, se tornaram técnicos de futebol. Futebol agora na Copa. É muito comum isso. É muito comum. Eu lembro que um grande pensador brasileiro, da atualidade, ele fala assim, é muito comum você ir em um local, num restaurante, em alguma lanchonete, em algum lugar comer, e escutar duas pessoas ali conversando sobre como resolver a economia do Brasil. É muito comum. E assim, a gente pode dar opinião. Gente, nossa, com certeza podemos dar a nossa opinião. Só precisa lembrar que é opinião. Olha lá, gente, é minha opinião. ok, é opinião. E não algo que foi construído em prol de estudos aprofundados e prática dentro daquela questão. É uma advertência muito boa para todos nós que utilizamos tanto redes sociais para sair aí acreditando que a nossa opinião está respaldada de profundos estudos. E às vezes não. Às vezes a gente viu um influenciador que a gente gosta, que realmente é estudioso daquilo, mas um só. A gente viu que aquilo fazia muito sentido e a gente sai divulgando para todo mundo pensando assim, não, ele estudou isso, ele sabe muito bem, mas ele pegou só de um. A gente percebe que dentro do conhecimento científico se busca sempre opiniões diferentes de pessoas diferentes que se complementam muitas vezes e que às vezes até se divergem para a gente construir um olhar para aquilo e quando a gente trazer e falar olha, o pensador fulano de tal traz isso, mas o pensador ciclano de tal traz aquilo outro e no meu dia a dia eu percebo isso. Seria muito bom que a gente conseguisse demonstrar a diferença de quando é a nossa opinião e de quando a gente trouxe ali de alguém que aprofundou-se bastante naquele assunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. O que é interessante é que essa resolução esse modelo, esse processo é quando os ministros de cada departamento da colônia são eles que vão fazer a palestra, porque são pessoas não somente ocupadas, mas com várias atividades em andamento que tiram ali um pouquinho do tempo dessas atividades, se retiram em lugares que elas estão sendo úteis para poder disponibilizar do tempo. Então, a ideia é utilizar esse tempo da melhor maneira possível. Então, não é só curioso o processo, como a gente percebe que é muito produtivo, é produtivo para eles. é lógico que dentro das nossas casas espíritas, é sempre importante trazer isso para dentro da nossa realidade, dentro das nossas casas espíritas, até ficaria muito difícil fazer algo assim, porque imagina, você vai precisar de pessoas que estudaram e praticaram lá fora, e como você vai fazer com o jovem que chega, ou aquela pessoa de muito boa vontade, que quer auxiliar em algo, aprendendo aquilo dentro do processo, né? É uma outra realidade, cada coisa precisa ser adequada conforme a realidade. Mal acabara de falar que eis-ca ministra Veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Olha que coisa interessante, a ministra Veneranda, então, com todo o seu conhecimento, com toda a sua prática, ela irá fazer uma palestra, uma preleção sobre pensamento. No entanto, ela vai acompanhada com ministras da comunicação, porque o que ela vai fazer? Comunicar algo. Então, com certeza, ali, em poucos instantes anteriormente, ela conversou com essas pessoas que deram para ela mais ainda conhecimentos, ideias, enfim, várias instruções de comunicação para aquele dia, para aquele momento, porque são pessoas que têm uma grande cultura dentro da comunicação, por isso que elas são ministras da comunicação. Olha que coisa interessante, né? Olha que beleza você utilizar todo o conhecimento e a experiência de quem já galgou muito naquilo para que todos, somando, façam o trabalho da melhor maneira possível. Isso é muito interessante. Muito bom mesmo. Quem quer comentar? Se a gente entrar na palestra dela, até três e meia, até quatro e meia, né? Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade sem afetação. Assim, a gente precisa ser extremamente justo quando a gente está estudando um livro e pegar todos os pormenores. A gente percebe ainda o apego material dos conceitos humanos que o próprio André Luiz traz a todos os momentos? Sim, para ele, veneranda, por causa do nome veneranda quer dizer uma nobre senhora, uma senhora teoricamente de idade avançada, ele traz esse pré-conceito, aí quando ele não vê uma pessoa que tem uma fisionomia velha, ele fala, é um contraste. Aqui a gente percebe um apego ainda aos conceitos que ele traz do planeta Terra. Mas o André Luiz mostra muito isso, né, Bec? Ele mostra a forma como ele muitas vezes explica as coisas, que ele conceitua as coisas, muito do ponto de vista ainda da vida material mesmo, né, do ponto de vista material. Porque se a gente for pensar, ele ainda era meio novo aí no mundo espiritual, né, e ele, inclusive, ele passou tantos anos numa situação difícil, né, então é um espírito que está ali se recuperando ainda, né, procurando se melhorar, procurando aprender, né, e por isso que ele tem essa visão, ele materializa mesmo as coisas, o mundo material, eu acho que até para ele ficar mais fácil para ele explicar e fica mais fácil para as pessoas entenderem, né, porque fala muito de perto com as coisas do nosso dia a dia, não é? Não é verdade? É verdade, é isso mesmo, a todo momento ele faz isso, eu percebo que hora é para a gente entender e hora que, tipo assim, é o que a percepção dele alcança mesmo, que conforme os livros vão mudando, ele vai melhorando, a forma dele ver, né, a forma dele entender e perceber as coisas, né? Conforme os outros livros, ele vai transformando isso, né, e modificando essa linguagem. o gatinho está passando. Oi, gatinha! Ela vai ficar bem na frente. Eu adoro gato em live, eles percebem, eles fazem isso mesmo, todo mundo que tem gato faz isso. Ela quer ficar aqui na frente, né? Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer, ó, trazendo para a nossa realidade de casa espírita, porque, assim, eu sei que aí, fora na Europa, é diferente, né? São casas menores e tal, então a gente acaba trazendo muito da nossa experiência aqui no Brasil, que é diferente, né? A gente sabe que é diferente. Então, assim, dentro da casa espírita, pelo menos aqui na região que eu me encontro, né? Minas Gerais, Triângulo Mineiro, é muito comum esse momento aqui, ó, palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, ser de coisas do dia a dia. É muito comum. Por mais que a gente tenta desviar, você tenta puxar outro assunto, o comum é como foi o dia, você não sabe como tá difícil, a não sei quem tá doente, não sei o que. Geralmente, o assunto, ele é extremamente material. E aí a gente percebe que aqui foi as necessidades dominantes da Assembleia em geral. Ó que interessante. Imagina-se antes do palestrante começar a falar e ele tem um assunto com os dirigentes da casa, dirigentes do corpo mediúnico, né? Enfim, com aquele grupo, você fala, nossa, você não sabe que o pessoal aqui tinha uma dificuldade muito grande com a alimentação, mas agora o básico eles já têm. O que eles não têm, eles têm dificuldade, por exemplo, de entender uma alimentação mais saudável, porque eles não têm condição, mas seria importante falar dessa alimentação saudável dentro da possibilidade dele, como isso poderia auxiliá-los. Pronto, você traz algum elemento e aí você fala, olha, comer arroz e feijão, que aqui no Brasil é muito comum, né? Arroz e feijão é muito bom, é muito importante, mas põe uma salada junto e se ela, se você conseguir diversificar, tem coisas mais baratas, você chega na feira, se o alface estiver mais barato, compra o alface, pode ser a couve, enfim, coisas que irão auxiliar mesmo dentro das necessidades. Eu trouxe um exemplo assim, bem singelo, para ver o quanto seria muito bom e produtivo para aquele momento e geralmente ele traz as nossas questões pessoais e esquecendo que tem um público ali que veio buscar uma necessidade. É importante esse comentário que confesso que mesmo lendo e estudando, eu não tinha pensado assim, isso aqui saiu, foi de mim e vou até levar lá para casa que eu frequento e falar, gente, eu preciso mudar uma coisa aqui para melhorar. é porque o tema o tema que vai ser desenvolvido é interessante que ele esteja dentro das necessidades daquela comunidade para ter, porque se você falar algo uma palestra, falar algo que não tem nada a ver comigo, eu vou sair de lá e não vou levar nada para mim, não é? Agora, se vai falar algo, puxa, isso aí estava precisando ouvir isso, isso aí foi bom para mim, né? Então, é importante, isso também falta muito no nosso meio espírita, né? Quando um palestrante é convidado, olha, o que vocês estão precisando mais aí que a gente converse, o que vocês acham que o público daí está precisando mais, né? De ouvir, seria muito mais produtivo, não é, Beto? Belezinha, é tão verdade que eu vou anotar aqui, para mim não esquecer e levar para lá. Conhecer as reais necessidades da comunidade que estamos em seguida. Isso é interessante, boa noite, desculpa, ainda não tinha cumprimentado porque hoje entrei tarde, mas ainda consegui entrar. E é interessante também quando nós pensamos, e muitas vezes no estudo fazemos isto, porque se nós colocarmos tudo aquilo que falamos num exemplo real da nossa vida, parece que faz mais sentido. E parece que depois é, quando assiste eu nestas situações não tenho calma ou poderia agir de outra maneira, não é? E parece que assim nós, às vezes, tentamos devagarinho por um bocadinho em prática das nossas realidades. Isso é mesmo muito importante pensar dessa maneira. Verdade, sim. É isso mesmo, Fê, é verdade. Bom, aí ela vai dizer, e eu não sei se a gente vai conseguir acabar, mas se não acabar, como ela fala muita coisa importante, no próximo estudo, Deus quiser as velhas para, a gente, se necessário, retorna. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora referindo-nos à existência humana em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não esquecemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem os caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas no círculo do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Olha o tanto de coisa que ela trouxe em dois parágrafos. Primeiro, ela fala assim, não vai adiantar a gente ficar muito tempo falando, sendo que o primordial, o essencial sobre o pensamento, a gente já tem aqui a real condição de saber qual é a necessidade. E aqui eu vou abrir um pequeno parêntese. O André Luiz estava lá, eles com certeza não sabiam que ele estava lá, ele estava escrevendo esse livro, o nosso lar para trazer, e qual que era a real necessidade que aqueles vinte da frente estavam falando por conversar com um acolá, era exatamente o quanto esse plano espiritual é material, tanto que ele é material em relação ao nosso. E aí ela vai falar assim, a primeira coisa, a gente sabe que muita gente estranha, no entanto, a gente não sabe que a criação mental é quase tudo em nossa vida, parece que não faz muito sentido, mas a caneta, antes de ser caneta, alguém pensou lá atrás, como eu vou fazer para deixar marcas para outras pessoas saberem do que eu estou pensando ou falando. Então, começou lá com, provavelmente, segundo a nossa ciência, imagens rupestres, do homem da caverna deixando ali em forma de uma linguagem simbólica, que é o que ele conseguia fazer, desenhar as formas de eles matando animais para mostrar como comiam, eles caçando, eles começando a viver em comunidade, etc. E é isso assim, nossa, isso comunica alguma coisa, mas precisava ser mais específico, como que é fabricado essas lanças, essas flechas, e aí então, muito tempo depois, aprende-se, cria-se o primeiro alfabeto, e aí através de símbolos que foram perceber que, se eu fazer um símbolo assim, ele vai ter um determinado significado, um assado assim, até que temos os alfabetos, e aí a gente sabe que a letra C, é um C porque ela tem uma determinada forma, o óbvio, e assim por diante, até eu aprender que como significa várias coisas em português, como, de comer, como sempre, de acordo o que, sempre, então tipo, eu vou entendendo e compreendendo o que cada símbolo individual me mostra, o que é, são as letras, e entendo o que aquela palavra significa, e o que que ela significa dentro de um contexto, mas isso foi pensado anteriormente, o óculos, alguém falou assim, nossa, eu tenho dificuldade de enxergar, será que não tinha nada que eu poderia fazer para enxergar melhor? Aí foi testando, 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 várias pessoas de bruçado até criar o que a gente chama de óculos, e assim sucessivamente, então tudo que existe materialmente falando, primeiro foi criado no campo do pensamento, através de perguntas, questionamentos e necessidades, é isso que ela está falando, houve uma necessidade, então houve uma criação, houve a necessidade, a gente sempre traz o exemplo mais simples possível, por que que existe o semáforo? Porque percebeu que as duas linhas tinham volumes de carros muito parecidos e semelhantes, e o pare não era suficiente mais, então se coloca um semáforo onde, olha, agora você é obrigado a parar, porque o outro agora pode passar, e assim sucessivamente, devido à necessidade, veio a criação, mas alguém ficou pensando, nossa, está tendo muito acidente, como será que a gente poderia fazer para diminuir essa quantidade de acidente ou até não ter mais acidente? Ah, a gente poderia ter sinais de advertências e de sinalização. Ótimo, vamos fazer isso, como que a gente vai fazer? Ah, tal cor traz, o que que você sente? Então, se estuda até chegar no entendimento, e isso vai se globalizando. A mesma coisa, que é o que ela está falando aqui com outras palavras, é, a colônia do nosso lar foi criada, plasmada, através do pensamento de vários seres que perceberam a necessidade de um lugar de transição entre um plano, e o outro, porque elas não estão tão materiais mais, porque elas não, não, não vivem na terra, não tem um corpo material, mas não estão espirituais a ponto de estar em um ambiente mais espiritualizado, é, é, mais necessário ao seu crescimento. É isso que ela está falando em outras palavras. É interessante mesmo, é interessante o que ela fala aqui, né, Beto? Vocês não aprenderam que o pensamento, né, a linguagem universal, né, que tudo é através do pensamento, tal, aí chega aqui, tem habitação, tem objetos, tem a linguagem, né, aí depois ela explica, né, sempre os grandes instrutores da humanidade ensinam os princípios divinos, né, em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos essas notícias sem nos submetermos a elas, quer dizer, a dificuldade do, do homem, do ser humano, de entender esses ensinamentos espirituais, elevados, longe, né, não materiais, a dificuldade de entender, de se adaptar a elas, de meditar sobre elas, tal, e não se interessam, muitos não se interessam, muitos não querem saber, só vive a vida material, aí chega no lado de lá, como você falou, tem que ficar no meio intermediário e ter essas criações mentais aí, de matéria, pra ele ir se adaptando, né, porque se ele for jogado diretamente no mundo espiritual mesmo, entra em parafuso, né, então, tem que ter uma cópia daqui, né, pra ele, pra ele passar esse estágio aí, né, interessante, né, que ela coloca, então, a gente tem acesso a informações espirituais, desde que a gente se entende por civilização, mas a gente acaba ignorando elas, né, ou materializando elas, ah, falaram de Deus, fala com, não, mas um Deus eu não consigo conceber, então, vamos criar Deus, tá, o Deus do fogo, Deus não sei do que, eu materializo tudo, aí vem alguém e fala, não, mas o Deus é imaterial, é não sei o que, não, tá, tudo bem, é imaterial, mas toda hora que a gente fecha o olho, a gente imagina um senhorzinho velho de barba no trono, a gente acaba, infelizmente, materializando conceitos espirituais, realmente, é isso, é devido a nossa limitação mesmo. É isso mesmo. e aí ela continua, será crível que somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. olha, que coisa linda, que tipo, ou seja, tá, eu sei que o pensamento existe, ele tem um poder, agora eu já sei disso, mas isso pronto, é o suficiente para mudar os meus hábitos? Só saber? não, né? não, não é o suficiente. Uma existência secular na carne terrestre, representa período demasiadamente curto, para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Ou seja, a gente tem a capacidade intelectual de raciocinar, de pensar, a gente tem a capacidade cognitiva, que é de aprender, adquirir conhecimento, e a gente gasta uma grande energia, e aqui ela coloca energia de tempo, esforço, recurso, nesse particular, para coisas que destroem. Bomba, arma, como que eu vou passar a perna no outro para poder ter mais coisas, adquirir mais bens, ter mais poder, mais influência. ou seja, na minha mente, eu estou achando que eu vou prejudicar só o outro, mas quando eu construo uma bomba, o outro vai aprender a construir também, estou prejudicando a mim mesmo. Se todo mundo resolver soltar ao mesmo tempo, os meus descendentes não terão nem onde morar. Olha que loucura. E ela fala aqui dessa força mental, e a gente sabe, né, Beto, que nós temos um poder mental extraordinário que nós não sabemos usar. Nós temos o poder de curar o nosso corpo, e a gente acaba usando esse poder mental para adoecer-nos, porque a gente não sabe usar essa força ainda. e é uma força muito grande que nós temos. O poder da mente, ela é extraordinária. Tanto é como você falou, tudo que existe começa no pensamento, né? Nossa, Terezinha, que contribuição maravilhosa essa sua. Estou aqui pensando que as coisas que nos adoecem, né, a gente fica triste, a gente vai alimentando, 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 até virar uma ansiedade, uma depressão, e fica cada vez mais difícil de curar. E se lá no começo eu tivesse lembrado que o meu pensamento me ajuda a me manter saudável, né, e, ah, não vou adoecer, eu preciso tomar cuidado com isso, com aquilo, né, e perceber os sinais, iria auxiliar muito tudo no pensamento, né? É verdade, olha. Como Kardec fala lá no capítulo 14 do livro Gênesis, né, que eu acho esse capítulo muito importante, ele fala, né, que os nossos pensamentos dão qualidades à irradiação fluídica do perispírito. Nosso pensamento é que dá qualidade. Tanto nós influenciamos o ambiente com essa irradiação, com essas qualidades, como influenciamos o nosso corpo físico. Então, se são pensamentos bons, elevados, tal, vão beneficiar o nosso corpo físico, vão beneficiar o ambiente que nós vivemos e tudo mais. Mas se forem negativos, qual que será o efeito, né? E ele fala até, quando o pensamento negativo é prolongado, acaba causando. Ele falou, essa é a causa de muitas doenças. O pensamento negativo, né, é a causa de muitas doenças. Então, eu acho isso muito, muito importante a gente aprender pra aplicar na nossa vida, no dia a dia, né? Eu acho até que a gente já deve ensinar as crianças isso aí, pra crescer sabendo isso. Não é? Com a minha neta eu costumo falar, com a minha netinha eu já tô falando. É verdade, eu tenho visto muitos cientistas hoje falando do quanto seria importante ensinar na escola a inteligência emocional, que é uma linguagem... Isso, né? Porque a diferença é que eles trabalham as emoções como frutos do pensamento. Até porque é, né? Mas, assim, eles trabalham as emoções, que já é o efeito, né? E acaba que, assim, de uma certa forma, acaba reeducando o pensamento, né? Emoção, sentimento, pensamento, assim, excessivamente. Inteligência emocional já iria ajudar muito a gente. Muito. Tipo, 90% das nossas questões. Principalmente essa, né? De ter melhores pensamentos. Porque aí eu percebo que, tipo, ah, eu fiquei com medo. Não, mas o medo é racional, ele faz sentido. Por que eu estou pensando isso? Por que eu tô sentindo isso? É isso, né? É eu dando... Análise, é autoanálise, né? Nossa, seria fantástico. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. Mas, com frequência, agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da Vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. E a gente percebe que, realmente, a gente, até no Brasil, pelo menos, a gente é muito religioso, né? Frequentamos bastante as escolas religiosas do mundo, buscamos esse tipo de conteúdo na internet, na televisão, etc., pra gente aprender cada dia mais. No entanto, elas acabam ficando, assim, verbais. Elas vão ficando só da boca pra fora, no sentido, assim, de... Por exemplo, você pergunta, assim, tem uma que é clássica. Você tá num lugar, vai fazer uma dinâmicazinha, e fala assim, ah, o que é que Jesus é pra você? É que eu falo assim, Jesus, pra mim, é tudo. Ela te fica no verbo, porque a pessoa tem dificuldade em trazer isso pro dia a dia. A pessoa tem dificuldade de falar assim, não, Jesus, pra mim, é aquilo que me ensina. Eu devo amar, ter caridade, perdoar. Não, como isso é muito difícil, eu falo que é tudo que é mais fácil. Que eu vou continuar tendo ódio, ressentimento, me adoecendo, porque quando eu adoeço, enfim, a gente acaba fazendo escolhas muito mais materializadas com as coisas espirituais, do que realmente colocando em prática as espirituais. E aí ela vem direto, o André Luiz traz muito nos livros dele, falas de espíritos superiores nessas colônias, que trazem ensinamentos bíblicos básicos pra que a gente perceba que isso sempre foi ensinado, que tava lá uma outra linguagem, uma linguagem mais simbólica. O Senhor da vida nos estacionou. Se a gente vai em Gênesis, capítulo 1, vai demonstrando que Deus criando simbolicamente na parábola da criação, criando cada coisa através do verbo, da fala, da ação, que verbo é a ação. E em João, também no capítulo 1, demonstrando que pra ele, a interpretação dele, Jesus, ao encarnar na terra, ele continuou o tempo inteiro criando, demonstrando, fazendo, demonstrando que não era uma questão só de teoria. Jesus, o tempo todo, praticava aquilo que ele dizia. Ele dizia e praticava, dizia e praticava. Muitas vezes ele praticava e depois dizia. Então, a gente percebeu que não existe uma coisa sem ação. A gente, geralmente, fica só na questão do conhecimento, na questão verbal, e a gente pratica pouco. É isso que ela tá dizendo. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação do desvio dessa força. Que é bem isso que a Terezinha acabou de falar. Tanto que a Terezinha tava antenada. Exatamente isso. A gente acaba desviando a função que é o do pensamento, que seria de gerenciar verdadeiramente tudo que a gente manifesta. E a gente acaba viciando de tal forma a deixar isso ruim pra nós. a gente tem muito mais pensamentos negativos, a gente foca muito mais nas coisas negativas. Se alguém pergunta pra gente como que a gente tá, ele fala, tudo bem por falar, porque se a pessoa apertar muito, a gente vai falar das nossas dificuldades. A gente raramente fala das coisas que a gente tá aprendendo, que a gente viu, que achou interessante, bonita e bela. E em coisas básicas, você assiste um filme e a pessoa, o filme é bom? Fala, o filme é muito bom, mas, do mas pra frente só tem crítica. Nossa, você leu tal livro, o livro é bom? Ah, o livro é bom, mas. A gente, infelizmente, viciou, né? Ao invés de trazer o pensamento como essa força que irá nos alimentar, nos deixando cada vez mais manifestando as nossas potências, né? É, 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 ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Olha, o quanto, se a gente parasse pra pensar sobre isso, verdadeiramente, o quanto de tempo a gente dedica pra isso, Da nossa alimentação, mental e espiritual? Quanto tempo a gente se alimenta de coisas que irão agregar à nossa saúde mental e à nossa saúde espiritual? A gente fica, é, talvez, mais tempo atrapalhando essa saúde mental e espiritual, né? Pensando nas coisas que não são interessantes e, é, que não irá agregar muito, lutando por bandeiras que não vão agregar muito, que, pelo contrário, né? Vão desagregar, buscando e pesquisando assuntos que vão nos fazer mal, provocando até doenças, como disse a televisão. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais. no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemos-la com os detritos da terra e falaremos habitação de micróbios destruidores. Ela vem de uma coisa bem simples, né? Para a gente entender de que quando a água chega nas atmosferas acima, ela volta em formato de chuva, trazendo vida, sendo purificada, pela própria atmosfera. Mas se a gente deixa ela parada num lugar, ela vai encher de micróbio, vai dar o que a gente chama de bicho, vai dar bicho. Aqui em Minas Gerais vai dar bicho. E aquilo ali acaba que não só contamina aquela água, como pode contaminar o solo e se ficar ali muito tempo, pode gerar insetos nocivos, como, por exemplo, o mais famoso desses dias, o da dengue, que se prolifera através dessas águas paradas, traz uma doença que pode nos matar. A gente percebe que ela traz essa figura de demonstrar que, além da ação, do movimento, se a gente deixa o pensamento nosso estacionado, parado, pensando só coisas negativas e ruins, isso trará consequências ruins e negativas também. o pensamento é força viva em toda parte, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. A gente percebe que aqui ela falou de recorramos a um símbolo e ela recorre a outro símbolo aqui, muito importante. É no pensamento que a gente começa a falar assim, nossa, eu percebo que o meu irmão precisa de ajuda, ele precisa de auxílio e eu vou buscar as melhores maneiras possíveis de ser um auxílio. E aí, a gente acaba lembrando de Francisco de Assis nessa hora, de ser um instrumento da paz. Então, quando eu me torno um instrumento gradativamente eu vou ser transformado em anjo, lembrando que anjo lá no seu original significa gênio, no sentido primeiramente de qualquer tipo de gênio, é aquele gênio que traz algo mais produtivo, mais belo, mais interessante, mais agregador ou o contrário, do mesmo jeito, se eu venho com pensamentos ruins, negativos, querendo pelo contrário, passar o outro para trás, destruir o outro, acabar com o outro, com a reputação ou com a vida, isso vai me trazer para o inferno, que é outra palavra também que acabou não sendo traduzida, que do grego significava submundo, mundo de baixo, e esse abaixo é, ele é mental, ou seja, eu me sinto inferior e quero trazer os inferiores para cá também, quero fazer com que o outro também se sinta inferior, e aí eu fico mal, e ao invés de eu tentar me melhorar, eu quero piorar os outros para todo mundo ficar ruim também, no sentido ruim de péssimo por dentro, não de ruim de mal, malvado, ruim de mal, mal com L, não mal com L. Tem um exemplo muito bom disso que Allan Kardec dá, porque ele fala que no mundo espiritual não existem locais para sofrimento nem para felicidade, não existem locais determinados nem para espíritos que estão em sofrimento nem para os espíritos felizes, que os espíritos estão em toda parte, então ele dá um exemplo assim, dois homens, dois espíritos podem estar juntos lado a lado no mesmo ambiente, no mesmo local, um pode estar no céu, outro pode estar no inferno de acordo com o que eles têm dentro deles, o que eles alimentam dentro deles, então é uma imagem que mostra muito, não é o local, é o estado do espírito, o estado do espírito. É, mas esse inferno aí está meio forte, eu acho que o André Luiz fala muito das regiões umbralinas, das regiões tenebrosas do mundo espiritual, então esse inferno aí na realidade são as regiões umbralinas, no menor grau, maior escala, porque para o espiritismo não existe o inferno, o estado de alma, mas tem as regiões tenebrosas, pelo menos relato do André Luiz. É, o que eu entendo é assim, eu entendo assim, o que o Kardec fala assim, os espíritos se reúnem no mundo espiritual por afinidade, eles se reúnem por afinidade. Sintonia, sintonia. Isso, e eles podem se reunir em qualquer local, e onde espíritos inferiores se reúnem por afinidade, eles irradiam à sua volta o seu estado de espírito. Então, não é o local que é assim, é a irradiação dos próprios espíritos e irradiam à sua volta o seu estado mental. Como os bons espíritos irradiam à sua volta o seu estado mental, né, formando ali um ambiente bom. Então, tudo isso é a forma, né, de se expressar, né, eu entendo dessa forma, eu procuro sempre em Kardec as explicações, né, quando eu vejo alguma coisa que não está entrando bem assim na minha mente, eu vou em Kardec. E Kardec explica dessa forma, né? A palavra regiões, na nossa interpretação, ela acaba sendo uma palavra que a gente entende geograficamente. e eu também entendo que o André Luiz, quando ele usa a palavra região, é porque, é pra gente entender, porque essa região não é geográfica, ela é estado de espírito mesmo. Mesmo eu falando assim, ah, mas, não está falando no livro que, ou alguém falou, eu nem tenho certeza, porque eu não achei isso no livro, que a, nosso lar está acima do Rio de Janeiro, mesmo assim, é, penso, seres que juntam por sintonia e por aferidade e plasmam em um ambiente momentâneo, devido a certas circunstâncias e necessidades. Mas, tipo, é, a gente interpreta geograficamente, porque a nossa mente não concebe de que tudo isso seria diferente. Eu vou falar o porquê. Tem livros mais pra frente que ele fala da casa transitória, por exemplo, que ela modifica de lugar pra lugar, o que faz muito mais sentido, porque é em lugar no sentido de, é, ora, ora ela está próxima a alguma coisa ou próxima a outra coisa, faz muito mais sentido, porque o Kardec fala que os espíritos, conforme o pensamento dele, onde eles pensam que estão, eles estão, eles passam a estar nesse lugar. Então, faz muito sentido. Essas colônias de transição, como é nosso lar, que são muito próximas da matéria, elas acabam trazendo toda essa linguagem devido a essa necessidade de que a gente não conseguiu se desmaterializar. É uma contingência, é uma contingência. Nós temos um exemplo, né, Beto, que a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas até. Tem espíritos que estão lá na reunião mediúnica, que estão na sala de reunião, e falam, ah, eu estou preso numa caserna, eu estou não sei o quê. Ele, é um estado mental dele, não é? Ele não está na caverna, ele está ali, então ele plasma aquilo na sua mente, ele sente daquele jeito e ele vê daquele jeito a sua volta, né? E ele está ali do nosso lado, ali na sala de reunião, não é verdade? É, um exemplo muito interessante é se a gente percebesse agora que a gente está em ambientes diferentes, cidades diferentes, países diferentes, estados diferentes, enfim. E aqui agora tem seres vibrando mais inferior do que a mim e mais superior do que a mim no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Então, tipo, é bem isso, né? A gente percebe que é uma condição mental, mas, por exemplo, a gente entender isso de forma mais profunda, a gente teria dificuldade, então a gente solta a palavra região, sabe? Então, tipo, a região geográfica, né? A gente entende como região geográfica. E tudo bem, né? É linguagem, é questão de linguagem. Está tudo bem. É que a gente fala assim, nossa, qual que é o problema de ficar parado só na... Porque a interpretação, na minha opinião, está ok. Mas qual que é o problema? É porque aí você vir e fala assim, é... Não, fulano desencarnou. Ah, pelo jeito de vida que ele viveu, ele deve estar no umbral. é a mesma coisa das críticas que a gente faz para o católico falar que foi para o inferno do evangelho. Foi para o inferno, é. E aí a gente continua na mesma linguagem e isso está equivocado. Essa parte está muito equivocada. Beto, o horário é 16h30? Isso. Depois já deu. Depois deu o horário. Ótimo, é bom que não deu tempo de acabar, porque aí dá para resgatar algumas coisas e eu tenho que... Você marca aí para a próxima. Eu acho que é importante a gente seguir o horário de início e final. Lá em Montesclaro, eu participo da reunião de domingo. Nossa, a Cátia Monção é pontualíssima. Começa certinho, 19h. É lógico, não precisa ser tão rigoroso, mas é bom, acho, começar no horário final. É questão de disciplina. Os espíritos têm os afazeres deles. Pode ficar à mercê nosso por passar o horário, por serem indisciplinados. Eu também acho. É o que eu penso. É o que eu penso. Não, a gente tem que ter horário, a gente tem que... As pessoas têm compromissos, a gente tem que buscar, sim, ser o mais disciplinado possível. Eu só vou fazer um parênteses no livro dos médios, que o Kardec fala sobre isso, e eu falo que a gente não pode... Esse rigor não pode ultrapassar a necessidade. Se um irmão nosso está em alguma necessidade e precisa de auxílio, a gente deveria atender. É tipo assim, às vezes é uma pergunta muito importante, uma dúvida... Mas, realmente, tendo a disciplina é muito importante. Contrariar Kardec não foge no bom senso. Primeiro, não é Kardec. Ensino dos Espíritos, porque Kardec é só qualificador. Mas tem essa mania de dizer que a doutrina de Kardec é errada. ele é simplesmente o sistematizador, que a doutrina é dos Espíritos. Então, nós não podemos perder esse detalhe de mente. Bom, então, o senhor faz a prece de encerramento? Deixa eu só... Eu vou fazer... Deixa eu só interromper a gravação, porque aí... Vamos.